Bom dia, rapaziada! Como é que vocês estão? Tudo bem? Depois dos cinco vídeos no dia de ontem aqui no canal, em um dia extremamente movimentado, a gente já começa mais um Plantão Ticolor com muita informação, com muita notícia interessante sobre o Esporte Clube Bahia. Hoje a gente vai falar sobre movimentações do mercado, sobre o treinamento que aconteceu no dia de ontem no CT Avarejo Macedo com imagens extraordinárias, evento de lançamento de livros sobre o Bahia, mais uma despedida e muito mais. Então não perca, acompanha esse vídeo com a gente para você começar o seu dia sabendo de tudo. Bora lá! Fala nação Ticolor, ligada no Somais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Ticolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes de qualquer coisa, clica muito no gostei, dá essa moral para a gente, rápido e simples fácil, te ajuda demais. Se inscreve, ativa o sino, são pelo menos três conteúdos diários aqui no canal. Geralmente a gente faz mais e tem sido assim nos últimos dias e claro, compartilha com geral para dar aquela força para a gente. Grupo de WhatsApp, Facebook, posta no Instagram, Twitter, marca a gente que a gente vai ter o maior prazer de poder repostar, beleza? Chega junto lá nos stories. Rapaziada, a primeira informação do nosso Plantão Ticolor de hoje é um apanhado sobre o treino de ontem, mas com imagens lindíssimas, lindíssimas, imagens muito lindas feitas no CT Evaristo e Macedo. Essa daí é de nove da manhã, né? No treino que aconteceu no período da manhã. O primeiro treino com bola que Renato Paiva e a sua comissão técnica comandaram. Antes teve aquela atividade na academia, o elenco ainda muito limitado, dá para dizer assim, eu não falo nem só em questão técnica, mas em questão numérica mesmo. Diversos jogadores se apresentaram, mas ainda faltam muitos jogadores para poder compor esse elenco que vai estar se desenvolvendo ao longo da temporada 2023, mas a gente já pode ver os atletas que ficaram e os atletas que até vão sair, mas tem contrato ainda até o final de 2022 e os atletas provenientes das divisões de base trabalhando, né? Já avisando a temporada 2023, seja no Bahia ou não. Renato Paiva dividiu ali o campo de jogo, né? Para que cada setor ficasse responsável por uma parte e pudesse se desenvolver. Os marcadores mantendo a posse e os que estavam com a posse, né? Tentando ali construir algum tipo de situação com curto espaço para poder se movimentar, para poder dar o passe, para poder conduzir a jogada, né? E essas imagens aí estão extraordinárias, né? Aproveito em seio aí para poder parabenizar a TV Bahia. Não sei se já está tendo a influência direta ou não do City Futebol Group e da sua equipe de comunicação, mas as imagens estão extraordinárias, né? Sem, de certa forma aqui, querer diminuir a capacidade e a competência dos profissionais de comunicação que estão no clube, longe disso. Mas, falando com relação ao material mesmo, agora esse drone aí podendo trazer imagens impecáveis aí, muito bacanas, do treinamento que aconteceu e deve ser assim ao longo dessa temporada, né? Esse é o Ricardo Dionísio, né? Um dos auxiliares de Renato Paiva, que trabalha junto com ele. Vamos ouvir aqui um pouco do que ele tem a dizer sobre essa primeira atividade. Vamos botar aqui do começo para que a gente não perca absolutamente nada do que foi dito pelo profissional. Compõe a comissão técnica aí do professor, do Mr. Renato Paiva. Um treino simples, integração, também para conhecermos os nossos atletas no próprio campo. Três momentos, com bola, todos eles. Trabalho de passo, uma posse de bola simples, para que os próprios atletas comecem já de imediato a sentir o que é as ideias do professor Renato, e especialmente os macro princípios, as reações à perda de bola e especialmente quando ganhamos a bola do que fazer de imediato. E depois uma situação de jogo também mais livre, menos tática, para o professor também ter uma primeira noção dos atletas que temos na prática, porque essa análise já foi feita em vídeo e em todo o estúdio alto que o clube também nos forneceu. E muito contentes, muito agradados. Os gramados estão top, com muita qualidade para treinar, com intensidade, que é isso que procuramos, e de uma maneira geral muito satisfeita. Aí, bacana. Depois, 15h30, treino da tarde, os atletas fizeram outra atividade no campo. Vai acontecer bastante isso, tá? Com o Renato Paiva e a sua comissão. Treinamento dos goleiros, com o novo preparador de goleiros, o Rui Tavares, aquele famoso bobinho ali, gerando muita mobilidade, perseguição, você vê a bola, domínio da mesma, enfim, bacana, legal, demais. Olha que imagem massa, velho. Olha isso, essa daí de cima mesmo ali, pegando a movimentação, né? Muito legal, muito bacana essas imagens aí, fornecidas pela TV Bahia e Smart Audios, tá? Olha a conversa aí com a comissão. Teve uma conversa na academia, né? A gente começa as atividades, depois uma ali ao longo da atividade da tarde. Legal demais. Você vê esse conteúdo lá na TV Bahia, tá? Disponível lá na TV Bahia. A gente fez questão de trazer aqui até pra poder destacar as belas imagens que foram feitas. Gente, hoje, inclusive, tem lançamento de livro, tá? Lançamento do livro de Nestor Mendes Júnior. Tá aí a informação do Correio, no dia de ontem. Livro muito bacana, né? Que fala bastante sobre a história do Bahia. Jornalista baiano, Nestor Mendes Júnior, vai lançar o seu terceiro livro sobre esporte pro Bahia, a obra intitulada de Bahia, Minha Paixão, primeiro campeão do Brasil. Tem 320 páginas e conta a saga do clube desde a sua fundação em primeiro de ano de 31 até 2021, quando completou 90 anos de existência. Tá aí, ó, o que ele disse. Está dividido em nove capítulos, abarcando a história da fundação de 90 temporários de 1962 a 2021. Os títulos brasileiros de 59, 88, os grandes rivais, os grandes jogos da torcida, subdividido com as histórias do hino e do Banco Tricolor. E o último capítulo, o nono, dedicado à luta pela democracia. Vai ser hoje, na Fonte Nova, às 17h, e contará com a presença de atletas do presente e do passado, ex-treinadores e ex-preparadores físicos. Tá, então tá aí, será o momento de celebração da ascensão à Série A e com o clube já sob a nova direção do City Group, sob o comando dos árabes, chineses e norte-americanos, e por isso já estou preparando as versões em inglês e espanhol. Portanto, será um lançamento ecumênico e multicultural, diz o autor, tá? É isso, gente. Tá aí, você pode ver essa matéria completa lá no Correio. E ontem foi dia de despedida, despedida de René. Ele já tinha falado sobre isso em vídeo, mas fez questão de fazer um texto falando o seguinte, em 2010 desembarquei em Salvador com metas meramente profissionais, ajudar um grande time nacional a subir elite. Poucos meses depois, vivi parte da história desse gigante. Pouco mais de uma década adiante, retornei, curiosamente, com pretensões parecidas. Felizmente, o objetivo final foi alcançado, como na primeira passagem. Dessa vez, já com o coração completamente apaixonado, o envolvimento foi ainda mais intenso e certeiro. Sabia o que queria, deu tudo certo. Incessa passar infeliz por mim, pelos meus planos e pelo clube também. Claro, sou imensamente grato ao presidente, vice-presidente, jogadores, comissões técnicas e todo o nosso staff, por todo o carinho e receptividade ao trabalho. Existem momentos, no entanto, em que a clareza nas ideias, nos objetivos, se a gente está à frente de qualquer decisão. Está feito e, para o futuro próximo, posso garantir. É coisa muito massa por aí. Um novo sonho está sendo construído e você, torcedor do Bahia e amante de futebol, como um todo, será participante ativo dessa nova fase. Conto com casa, seguidor e seguidora. Alô, amante Soeiro, bora para cima, vamos fazer barulho ou não? Aí, ó, será que vai chegar com o canal dele aí também, né? O que será que ele vai fazer? Vamos falar sobre o mercado da bola agora, gente, sobre contratação. Ontem, durante a live que a gente estava fazendo na S&B Live, nosso querido João Gabriel Leiro, lá do Info Bahia, soltou essa notícia. Informação, apurei que o Bahia está em negociações avançadas com o zagueiro Marcos Vitor, de 20 anos, destaque do Ceará na atual temporada. E aí, o atleta, ao longo desse momento aí da live, da informação que saiu por João, se despediu no seu Instagram. Colocou aí, ó, como começar uma despedida? Mesmo que eu queira encontrar as melhores palavras, nunca vou conseguir expressar a minha interna gratidão ao Ceará Esporte Clube por haver me proporcionado momentos de muitas alegrias neste grande clube e vivi até aqui os melhores momentos da minha vida. Não só por isso, mas por abrir as portas do profissional e pela oportunidade de atuar por todo o suporte que recebi de todos os funcionários do clube, sem exceção. Sou grato a Deus pela saúde e por ter suado sangue com essa camisa em todas as vezes que tive a oportunidade de entrar em campo e representar a torcida alvinegra. Foi uma honra, desde o primeiro dia até hoje, o último ter sido um a mais de vocês. Foi uma honra receber o carinho da torcida e os dias que estão por vir sejam de glórias. Estarei de longe olhando e torcendo bastante para que dias melhores possam vir para esse grande clube do futebol nacional. Me sinto realizado por tudo que aprendi aqui. Obrigado mais uma vez e muito sucesso a todos. E aí depois saiu a informação falando até de valores e tudo mais lá do jornal O Povo, né? O jornal do Ceará, bem respaldado, disse, ó, Ceará acerta a venda de Marcos Vitor ao Bahia por 3,9 milhões de reais. Vovô aceita oferta de 700 mil euros do esquadrão e negócios agrede 20 anos. O defensor deve assinar o clube baiano por 4 temporadas. Tá aí a informação. Nosso querido Douglas lá do Bora Pro Racha falou um pouco sobre... O atleta falou um pouco sobre esse desenvolvimento dele na base, o período dele no profissional e como ele sai aí da equipe do Ceará. Olha aí. Fala, galera! É, meu irmão, vocês contrataram uma joia aqui do Ceará. Marcos Vitor tem muito potencial, tá? E é um cara que estreou, né, no profissional nesse ano, em 2022. Veio do Floresta, o time aqui, pequeno, né? Mas tem crescido bastante, disputou a Série C no Brasileirão. E o Marcos Vitor foi adquirido por 200 mil. Acaba sendo vendido por quase 4 milhões, de acordo com algumas informações aí da imprensa pro Bahia. O Ceará não teve muito o que fazer. Tá na Série B, precisa de dinheiro. E vende o garoto que tem potencial. Ele ainda não era uma realidade, tá? Ele fez alguns jogos na Série A, também em Copa Sul-Americana. E sempre que entrou, entrou muito bem. E meio que virou um xodó da torcida do Gozão. É um cara de muita personalidade, um zagueiro clássico. Até na forma de se vestir também. Bota a camisa por debaixo do calção. Passadas longas, né, largas. E, às vezes, ele consegue também conduzir a bola pro ataque. Que nem o Lúcio, né, da seleção brasileira. Não tô comparando, não. Só tô dizendo de características. Consegue levar a bola pro ataque. Consegue armar, de certa forma, a jogada. Bons passes, tá? Passes longos, passes curtos. Mas sempre bons passes. Passes, né, pouquíssimos passes. E muito bom no combate também. É uma joia a ser lapidada. Parece ser um movimento do Grupo City de pegar esse ativo aí pra ser um investimento a longo prazo. Tentar, sei lá, modelar esse atleta pra vender depois, tá bom? Então, a gente, torcida do Ceará, tá lamentando, de certa forma, a venda do jogador. A gente sabia que ele tinha potencial pra ver mais, mas pelo contexto de mercado acaba saindo pra um valor menor do que a gente imaginava que ele pudesse sair, beleza? Então, acho que vale vocês verem mais o lance dele. Um fato negativo que eu posso falar do jogador, eu diria que a parte física, desculpa, a parte física dele, ele não mostrou uma parte física muito boa, tá? Bem que é algo que ele pode trabalhar, pode desenvolver melhor, mas sempre ele saiu muito cansado dos jogos, muito exausto, e teve até alguns jogos que ele foi substituído, certo? Então, talvez por isso que ele meio que perdeu a posição pra outro colega da base. A gente acabou aí no final da reta, no final do Brasileirão, de 2022, o titular foi o Davi Ricardo, outro jogador da base daqui, que tem muito potencial, mas não leva esse aí também não, tá? Deixa o Davi por aqui, mas a gente deseja realmente muito sucesso ao Marcos Vitor, é uma grande pessoa também, é daqui da capital cearense, já conheci ele pessoalmente, gente finíssima, que tem no futebol um futuro brilhante, provavelmente, tem tudo pra isso, acho que essa é a intenção do Grupo City por aí, beleza? Valeu, um abraço aí, Matheus, abraço, Vitor, tamo junto, e qualquer coisa é só chamar. Tá aí, rapaziada, a opinião de Douglas, a opinião respaldada sobre Marcos Vitor, jogador de 20 anos de idade, surgiu lá no Ceará, tá? Como a gente disse, informação do povo aí, de que o Bahia vai pagar 3,9 milhões de reais, 700 mil euros, né? O atleta vem aí, em definitivo, por quatro temporadas, novamente, se o Grupo City correu atrás, viu, trouxe o atleta, é porque identificou o potencial, através da análise dos scouts, e de todo o corpo técnico e diretivo que existe hoje, à frente do esporte do Bahia. Tá? Boa sorte pra ele, bom trabalho, que se desenvolva bem, e vista de verdade a camisa do Esquadrão. É isso, galera, esse foi o nosso Plantão Toculo de hoje, gostou do seu like, se inscreve, ativa o sino, compartilha com geral. Um forte abraço, até a próxima, eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste, e você? E aí E aí E aí Obrigado.